Olá a todos do canal Hot Notícias pessoal, é o seguinte, esse vídeo merece o seu like, eu tenho certeza porque é um vídeo revelador, Luane Dias soltou a bomba aí né, ela mandou, e agora hein, como é que fica a situação porque um monstro da pior espécie é o que ela resumiu aí em relação ao Léo Stronger galera, o seguinte, antes de mais nada, para saber que vocês se inscrevam no canal, porque vocês podem ver aqui, mais de 80% das pessoas que chegam até o canal se esquecem de se inscrever né, então se inscreve aí tá, é rápido, é de graça, não paga nada ok, e deixa o seu like, repito vamos aqui ao que ela postou e é bombástico o que eu vou falar agora ok, então deixa eu colocar aqui no ponto para podermos ver exatamente o que ela disse eu tô com muito ódio no meu coração, cansei de me culpar por coisas que eu não fiz cansei de me torturar por alguém que jamais teve consideração por mim você é um monstro da pior espécie e aí ela disse mais explicando a gente combinou de sair depois da final da fazenda e ele disse que sim a gente foi embora na mesma van e estávamos com vários presentes dois fãs na recepção ele subiu e eu fui no quarto dele bati e ninguém atendeu explicou mandei mensagem já estou aqui no quarto ele não respondeu liguei e ele não atendeu mesmo estando online no whatsapp tomei banho e deitei quando ele respondeu os moleques vieram no hotel e me levaram desde então não vi mais o Léo olha só o que ela disse galera desde então ela não viu mais o Léo ele não falou mais comigo no whatsapp cheguei no aeroporto de São Paulo para o Rio e ele chegou em seguida dizendo que foi assaltado eu disse que ele estava no lugar errado e na hora errada daí ela acabou explicando que eles passaram a discutir e ainda que os amigos não concordavam com a relação dos dois eu fui na televisão e te assumi como namorada disse Léo Stronda como se tivesse feito um favor para mim de acordo com o Luane Léo disse que a sua mãe não a aceitava mas acabou excedendo depois após o aeroporto ele foi embora sozinho não olhou para trás nem me deu tchau aí eu vim para casa e foi aí que tudo a depressão que ela se refere começou me perguntei onde eu errei fiquei fora das redes sociais e quando voltei a primeira coisa que vi foi ele no esporte com outras mulheres esse vídeo nós fizemos aqui no canal fiquei impactada a forma que vi os vídeos não magoou muito comecei a conversar com a mãe dele que me deu todo suporte e disse que nas redes sociais as pessoas são ruins a gente combinou de não expor nada a ninguém nem na final de A Fazenda mas ele já foi falando que a gente não estava mais junto ele começou a dar entrevistas dizendo que não estávamos mais juntos disse ela me fez otária porque me fez fingir que estava tudo bem e não sair como vilão da história me sacrifiquei por nada isso foi a gota d'água para que eu ficasse doente eu estou me matando aqui e o cara é vivendo a vida dele ele mandou vai viver a sua vida e me esquece e depois acabou bloqueando ela no Whatsapp no Instagram ele disse o seguinte agora você vai se fazer de vítima eu vi hoje um stories dele com a menina que ficava antes do reality então em nenhum momento ele me poupou acho que ele falou para ela que foi tudo um jogo ele falou depois da final acaba o nosso contrato mais um pouquinho tá galera já estamos finalizando eu fui a enganada e a ousada da história me senti um lixo me senti mal fui 100% com o cara e ele só me usou friamente essa é a verdade esse é o Leo Stronda essa foi a pessoa que estava na fazenda lá era o Lorde e aqui fora é essa pessoa comigo foi tudo da boca para fora disse Luane Dias galera é o seguinte eu já tinha feito um vídeo sobre ela vocês comentem aqui o que vocês acharam da postagem dela eu acho o seguinte amor repito é atitude esquece as palavras ok pensa nisso galera isso vale para mim vale para você vale para todo mundo o amor é feito de atitudes não basta falar que vai casar que vai namorar que isso que aquilo as atitudes é que devem ser consideradas ok galera então fica aqui o meu conselho para vocês e vocês o que pensam desse assunto foi um vídeo longo mais longo que o normal mas a Luane Dias desabafou colocou para fora tudo que estava no coração dela e fez essa revelação agora vamos aguardar o Leo Stronda ver o que ele vai dizer comenta aqui o que vocês acharam deixa o seu like para o vídeo se inscreve no canal repito mais de 80% das pessoas que passam aqui veem os vídeos e acabam se esquecendo de se inscrever então não se esquece o momento é esse o momento é já clica aí nesse botãozinho vermelho é de graça não custa nada porque aqui são só as hot notícias e eu quero sempre compartilhar com vocês esses momentos